Pode realmente se importar, não venha virar um filho Mas foi pertinho de mim Se o coração uma atividade diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar mudar e organizar O que vem do coração O que vem do coração O que vem do coração? O que vem do coração? O que vem do coração?